Vamos ver agora a história de três feridos num acidente na tarde de ontem. O trânsito teve que ser desviado para a rua Salim Saão depois que uma mulher foi atropelada por uma moto Honda CBX 250 na avenida Saúl Eukinde. Uma das pistas teve que ser interditada para que as equipes dos bombeiros e do SAMU pudessem socorrer os feridos. O acidente aconteceu em um trecho da avenida, onde não existe semáforo, faixa de pedestre ou um quebra-mola. A vítima estava atravessando a rua quando foi atingida pela motocicleta. Moradores da região reclamam da falta de sinalização e iluminação na avenida. Quebra-mola ali naquele lado lá, outra aqui porque ninguém respeita aqui, essa quadra aqui ninguém respeita, passa ali a 80, 90, 100 por hora. A palavra CMTU Sercontel Ipu.